Alexandre está desempregada há muito tempo e vê no curso de auxiliar administrativo uma oportunidade de aprender um ofício e conseguir um emprego. Ela é um dos mais de 200 alunos que serão atendidos pelo ProJovem em Dourados. É uma oportunidade de a gente estar se especializando na área, né? Porque eu estou desempregada, então a gente precisa se especializar para entrar no mercado de trabalho. A entrega oficial dos materiais aconteceu no auditório da prefeitura nesta terça-feira. Além dos kits, os alunos ainda terão um benefício de R$ 100,00 com uma ajuda de custo. As aulas serão ministradas nas escolas estaduais Sócrates Câmara, Reis Veloso e Antônia da Silveira Capilé. Esse curso é profissionalizante, é curso de cidadania, porque tem horas também de cidadania. Então tudo isso vai agregar na formação desses jovens.